Fala galera, tamo por cá, olha só esse bananal aqui de Pacovan galera Como vocês vêm acompanhando os vídeos aí, né, esse aqui tá quase no ponto, eu acredito que Se fosse pra tirar já dava pra tirar, entendeu Ó Vou deixar ele mais uma semana aí A gente tá fazendo a colheita aí dos primeiros cachos de banana aí Só pra vocês verem de pertinho a qualidade da banana, ó O pé não deu muito grande galera, ó Tá vendo Galera, é o seguinte, aqui essa banana é Pacovan, ela tá aqui, ó Tem uma, aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete penca galera Esse cacho de banana tá São sete penca E aí, estão todas cachiano, aquela ali, ó, cachiano Aquela ali Temos mais essa aqui, cachiano Tá quase chegando, tá vendo? Tá vendo a diferença da de lá? Essa aqui tá Essa aqui tá mais nova, ó Essa aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Essa aqui tem seis penca galera Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Essa aqui tem seis Aquela dali tá com sete Sete penca Essa aqui, ó Olha o cacau aí Formiga andou cortando aqui, mas já Deu um trato já Aí galera Deixa eu ver essa aqui, quanto é que tá Uma Duas, três Quatro Cinco, seis Deixa eu ver Uma Duas, três Quatro Cinco, seis Tem seis galera também Esse aqui, ó Ó Esse cacauzinho florando aí, ó Esse pé aqui arrancou galera Agora eu acho que esse aqui arrancou Eu acho que ele adoeceu, ó Olha aí, ó Esse pé banano tá doente, ó Essa torceira aqui adoeceu, ó Mas o do cacho não Eu não sei que doença é essa Por isso que eu acho que ele virou, ó Mas o cacho não tá bom Não tá bom não? O cacho esgrossou aí Olha galera Caiu no chão aí, eu larguei aí mesmo Vamos ver esse outro cacho aqui Aquele cacho branano ali tá com sete penca Esse aqui pode estar com nove Vê aí Você consegue contar? Eu consegui contar o peso alto Olha aí galera Esse aqui tá grandão, ó Olha a torceira do bicho como é que tá aí E dali já já abusa também Deixa eu ver aqui se dá pra contar Uma, duas, três Ó, uma, duas, três Quatro Cinco, seis, sete É, eu acho que tem oito Não dá pra contar direitinho Que tá no alto, né? Mas é isso Tá variando aí entre Cinco, seis, sete, oito penca, né? Por cacho É isso mesmo Então é isso galera Não se esqueça de compartilhar o vídeo aí galera Assistir o vídeo Tá gostando do vídeo Compartilha, entendeu? Olha o mamãozinho aqui Os passarinhos comendo aqui, ó Deixa aí pra eles se alimentarem Olha, aquele cacho de banal ali tá com Com seis penca E aí? Mandou oi pra galera gente Olha o pé de cacau aí galera Tá ficando bonito, hein? Tá? Renovando Bora ali, Gêza Que eu vou pegar uma escora ali Vê se você consegue cortar ali, ó Galera, deixa eu mostrar um negócio importante aqui Você tem que fazer na banana Pra sua banana ficar grossa Tem que cortar essa ponta ali, ó Olha, Gêza joga duro Cortou de cavador Olha lá outra ali, Gêza, ó Tem que ter um podão Tem que ter um podão Ou um facão bem Bem grande, né galera Devagar agora Olha pra aqui, ó As cacho de banana aqui também tá lindas, viu? Tá Tá lindas, ó Tá lindas, né galera? Então é isso, pessoal Deixa o like Deixa o comentário É nóis Tamo junto Compartilha aí se você gostou do vídeo Entendeu? Tamo por cá Metendo marcha No bananal Banana pra covão Essa banana ela tem Agora ela tá com uns 10, 11 meses Por aí Mas ela cacheiou com 9 meses Olha aí, ó Olha aí, que beleza Vou mostrar um pé aqui Sete penca de banana Vou pegar ali uma Uma escolinha ali Que eu vou escorar uma ali Que tá querendo virar, entendeu? Essa aqui é terrinha, ó Essa já é diferente, ó Tá vendo? Aí, ó Olha aí, ó Que parado Hã? Só dando um rolezinho aqui Por dentro da área Né? Olha aí Olha aí, Cacau A gente deu uma cortada nele Ele tá vindo Já Já brotando, entendeu? Olha aí, ó Essa é a famosa Três penca, ó Olha aí, Cacau Olha aí, Cacau Tá de vez? Tá de vez Olha aí Olha, galera Daqui mais um mês Já tá ficando grande As bananas Tá vendo? Tá Ela vai crescendo mesmo Então é isso, galera Deixa o like Deixa o comentário A gente tá mostrando aqui Que aí serve de incentivo Pra muita gente plantar Olha aqui, ó Tudo três penca aí, ó Valeu É nóis Tchau Tchau